A Mata Atlântica é um dos cinco hotspots de biodiversidade do planeta. O que isso significa? Ela tem uma diversidade altíssima, tem uma porcentagem de espécies endêmicas também bastante alta e é um ambiente muito degradado. A gente só tem em torno de 8% da vegetação original. Infelizmente, se a gente não estuda logo, pode ser que daqui a alguns anos ela não exista mais. Então, a gente vai perder toda essa informação sobre essa biodiversidade que ainda ocorre nesses pequenos remanescentes. O projeto UFBIOTA, na verdade, é uma colaboração cofinanciado por um órgão de financiamento americano, o National Science Foundation, e um órgão de financiamento do Brasil, que é a FAPESP. A linha de projetos, de modo geral, ela apoia pesquisadores que querem trabalhar entre países investigando sobre a distribuição da biodiversidade em três dimensões diferentes. A dimensão taxonômica, quantas espécies nós temos, como elas estão distribuídas. Uma dimensão genética, dentro de cada espécie, como estão distribuídos os genes dessas espécies no espaço geográfico. E uma função ecológica, como que a função ecológica, os aspectos ecológicos das espécies determinam essa distribuição. Foi o primeiro grande projeto que eu participei, em que você tem geólogos, ecólogos, zoólogos de diferentes grupos taxonômicos, botânicos, climatólogos. E a junção de todo esse povo, num objetivo único, comum, foi bastante importante, né? Porque a gente, normalmente, no nosso campo de pesquisa específico, a gente está muito centrado nos nossos problemas locais e as nossas próprias descobertas, quando discutidas nas nossas reuniões anuais do projeto, também as nossas angústias, aí há um tempo diferente, foi compartilhado pelos colegas. E a gente conseguiu perceber que a história da evolução da Mata Atlântica é muito mais complexa do que a gente imaginava. Como geólogo, eu me insiro nisso passando cenários de variação climática nos últimos períodos glaciais e interglaciais. Esse cenário de mudanças climáticas seriam bastante úteis na discussão das variações de biodiversidades ou variação de biogeografia ao longo do domínio da floresta atlântica. E também na interação desse bioma, a Mata Atlântica, com os demais biomas do Brasil, por exemplo, Cerrado, Caatinga e Floresta Amazônica. Eu sou paleoecóloga, palinóloga, quer dizer que eu estudo os grãos de polen que são depositados no sedimento, né? E a partir da identificação desses grãos de polen, eu posso reconstruir a história, a evolução da vegetação e as respostas da vegetação aos câmbios climáticos. Então, através das estalagmites, por exemplo, aqui é um estalagmite que tem 30 mil anos de idade, então, nós fazemos a datação dessa formação e fazemos várias análises químicas e isotópicas. Nós estudamos a história da Mata Atlântica nos últimos 180 mil anos. Nesses 180 mil anos, houve dois ciclos glaciais e interglaciais. Então, através desses dois ciclos glaciais e interglaciais, nós podemos estudar como a Mata Atlântica respondeu ao aquecimento do clima, passando de um glacial para um interglacial, por exemplo. E nesse sentido, é muito importante trazer essa visão de longa duração, porque as coisas que nós observamos hoje são de curta duração. O câmbio climático é um evento muito rápido que não existe na história de uma Mata. A Mata leva vários séculos, na verdade, para se adaptar a um novo tipo de clima. Por exemplo, sob a ótica dos biólogos, uma coisa que a gente faz é estudar espécies que ocorrem no mesmo local e tentar entender, a partir da variação genética dessas espécies, se elas responderam no passado de forma similar a potenciais eventos climáticos. Então, a gente espera que, se você tem o efeito do clima atuando na floresta como um todo, possivelmente espécies que ocorrem, co-ocorrem nessas florestas, vão responder de forma similar àquele mesmo evento. Bom, então, nós estudamos anfíbios, répteis, aves, opiliões, borboletas e vários grupos de plantas, tentando realmente incluir uma boa parte dessa biodiversidade que ocorre na Mata Atlântica. É claro que, assim, é impossível trabalhar absolutamente com todos os organismos. E, nesse projeto, nós fizemos a pesquisa básica de descobrir novas espécies que eram desconhecidas, descobrir a relação filogenética entre espécies e fazer também a datação, descobrir a idade desses diferentes organismos, né? E juntamos isso com outros grupos animais para tentar entender como que foi a diversificação na Mata Atlântica. Então, nós fizemos isso usando uma combinação de um monte de trabalho de campo, encontrar muitas plantas no campo, como ir e coletá-las, de todo lugar, de Pernambuco para Santa Catarina. Nós usamos o dados de herbaria para saber onde as plantas estão e criar modelos de distribuição. E, depois, nós usamos dados genéticos, ou seja, dados de sequência, para entender como essas coisas se relacionam. Bom, sobre os dados genéticos, a gente tinha a expectativa que cada região da Mata Atlântica, que a gente chama de área de endemismo, tivesse faunas que foram isoladas de outras regiões nas mesmas épocas. Então, a gente teria uma congruência de idade, de surgimento desses animais. A gente tem visto com os nossos resultados que isso se aplica, mas não completamente, porque existem características de história de vida que diferem entre as espécies, que fazem com que, às vezes, elas respondam de forma distinta. Então, a gente tem tanto o efeito desses eventos de larga escala, como também a característica de história de vida, fazendo com que cada uma dessas espécies tenha suas peculiaridades na resposta. parece existir, para uma boa parte dos organismos que foi estudada, um padrão geral de diferenciação norte-sul, ou seja, uma diferenciação atitudinal. Mas existem vários exemplos de organismos que não apresentam esse padrão. Isso que eu acho que está a beleza dessa grande diversidade que a gente vê na Mata Atlântica hoje. É o resultado de uma história bastante complexa, que envolve diversos fatores ambientais, diversas interações biológicas, e que cada vez a gente vê que é muito mais complexo do que a gente antecipava. E o que a gente está aprendendo com essa observação é que essas síndromes de distribuição parecem refletir um pouco da fisiologia e também um pouco da história biogeográfica. E o que a gente acha é que isso reflete um pouco da capacidade deles, dessas expulsas, de responderem a mudanças futuras. Então, se a gente tem um grupo de comunidades que são mais associadas com áreas mais frias e comunidades que não têm essa capacidade, que são mais associadas ou ligadas a áreas de baixada, com certeza, qualquer mitigação que a gente veja a mudanças climáticas no futuro, a gente vai ter que fazer pensando que a gente tem essas espécies, elas são diferentes. Essas comunidades têm correlações diferentes, elas lidam com o ambiente de forma diferente. Essas informações que a gente tem desses animais também são interessantes para a gente tentar pensar no futuro dessas populações. Então, quando a gente tem dados de pontos, de localidades onde esses organismos foram mostrados, a gente consegue fazer modelos de distribuição que podem ser presentes, passados e futuros. E aí a gente pode tentar entender, tentar entender o que pode acontecer no futuro com essas populações, por exemplo, como resultado de mudanças climáticas do aquecimento global. E aí a gente pode pensar que, oh, algo pode ir para um clima warmer ou a wetter climática, que são todas as plantas de soybean hoje, entre os dois lugares que essa planta necessita, não vai ajudar. Então, o que eu acho que esses modelos podem te ensinar a lot é que a gente precisa de biológicos, de quais áreas são ideais para muitos organismos to be able to move and to exchange genes, sometimes não necessariamente to physically move, but to genetically move. You're not going to get rid of all the humans in Sao Paulo and Rio de Janeiro overnight. You know, we're here, we're part of the environment, and we have to be part of the solution, and the solution cannot be at the expense of killing people or starving people or making people poorer. So it has to be a combination of things that preserve biodiversity, but also preserve the people that live where that biodiversity is found. Mas o que a gente viu na Mata Tante foi uma destruição de ambientes que pode levar a uma perda muito, muito grande. Já levou. Pode levar a uma perda ainda maior. Mas que a gente ainda tem um pouco ali preservado que pode ser muito útil, que pode ser muito importante, que tem um legado histórico que a gente mantém se a gente conseguir preservar essa Mata. A mensagem desse artigo é a coisa está feia, mas nem tudo está perdido. Assim como qualquer área da ciência, esse projeto então revelou que a Mata Atlântica é um bioma que vale a pena a gente estudar, que a gente tem muito ainda que descobrir sobre ela, tem muito que descrever sobre ela, sobre entender como é que ela se formou e como que ela se mantém hoje. Apesar da gente ter respondido algumas perguntas, muitas outras perguntas ficarem abertas. E por isso então, não é porque um projeto termina a sua vigência, que aquela ideia, aquela história se fecha ali. Então tem muito ainda a ser explorado em relação à Mata Atlântica, ainda mais que é um bioma extremamente degradado, fragmentado e que merece muito da nossa atenção. em um ihm das plutôt. E aí e aí E aí